Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma dica muito legal e que vocês estavam me impedindo bastante. Como decorar um kit pra bebê de MDF. E como vocês viram no vídeo anterior, vai rolar a decoração pro quarto infantil, que é o quarto do meu sobrinho Henrique, que tá aí pra nascer. E tudo que eu fizer, decoração, tudo que eu fizer lá pro quartinho dele, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, bora lá conferir essa ideia de hoje, que é decorando o kit pra bebê. Vamos lá! Bom pessoal, então vamos às dicas pra fazer o kit. Primeiro você vai ter que escolher qual kit você quer. Aqui a gente vai utilizar apenas o porta-fraudas e a caixinha, a cesta com os potinhos. Aí aqui também a gente decidiu fazer um porta de maternidade, aqui é uma moldura de quadro. E essas pecinhas, ó, você compra separado aí no tema que você quer. O tema que ela escolheu foi o urso príncipe. Então, aqui tem as pecinhas. Essas aqui menores também, ó, a gente compra separado pra poder colar em todas as pecinhas. Colar na cesta, colar na caixa, nessas coisinhas assim. Gente, a primeira dica é, pra você começar a pintar, você vai precisar de uma lixa para madeira de número 150, que é uma lixa bem fininha. Aí vai lixar todas as peças, bem lixado. Aí você vai aplicar a base, que é aquele fundo branco pra artesanato. Esse daqui, ó, é a base pra artesanato. Primeiro faz a aplicação dela, depois você vem aplicando a tinta na cor que você quer. Depois que aplicou a base, você aplica a tinta. Eu vou pintar ela tudo de branco, depois vou fazer uns detalhes na cor amarela. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser pintar essas pecinhas aqui que eu quero de dourado, lixar tudo e pintar de branco e eu venho mostrar pra vocês. Aí eu vou pintar usando essa tinta dourada da Color Gin. É um dourado metálico. Bom, pessoal, já estou, então, com as peças aqui todas pintadas, foi passado a base e depois a tinta. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu resolvi usar essa tinta aqui da Cher Williams. Ela é uma tinta sem cheiro, é esmalte à base de água, prêmio, interior e exterior. É pra metais e madeira. Então, eu resolvi pintar com ela, por quê? Pintando com ela, eu não vou precisar passar o verniz. Eu tô sem o verniz, meu verniz acabou. Então, eu pintei com ela. Ela é um branco gelo. Agora, eu decidi fazer alguns detalhes no tom de amarelo e, pra isso, eu peguei essa bisnaga aqui da xadrez na cor amarelo e misturei aqui até o tom que eu queria de amarelo. Aí, eu vou fazer alguns detalhes. Pra deixar a caixinha assim, ó. Amarelo com dourado. Ó. Aí, o kit vai ficar assim. Eu vou fazer em tudo agora e vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Daí, pra pintar, então, eu usei essa tinta aqui, esmalte sintético, a base de água no branco gelo. Pra chegar no tom de amarelo, eu usei, então, o xadrez. Fui colocando as gotinhas até o tom que eu queria. Agora, pra fazer um detalhe na peça, eu tô usando a fita adesiva, a fita crepe. Vou fazer a marcação e vou pintar aonde eu quero. Daí, pessoal, agora que eu pintei, vou esperar secar. Enquanto seca, eu vou reservar um pouquinho essa moldura. Vou pegar aqui a base do quadro e vou montar, então, o nome do Henrique. Primeiro, eu vou começar por essa peça aqui. Tô usando a cola branca, tá? Cola... colar mesmo. Finalizo aqui, deixando espaço em cima pro nome. Agora, eu vou aguardar isso aqui secar também. Enquanto a nossa moldura, a porta de maternidade tá secando, eu vou fazer o detalhe aqui, então, na farmácia. Pessoal, depois que eu pintei tudo, então, é só ir tirando as fitas, ó. Esse aqui, ó, é o porta-fraudas, né? Agora, aqui, eu vou colocar também um negocinho desse com a coroa. Daí, agora, eu vou aguardar secar. Depois, eu venho mostrar pra vocês eles todos prontinhos e sequinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Vocês viram? Não tem segredo nenhum. É só você lixar a peça, passou a tinta, depois você vai decorar como você quiser. Não tem segredo nenhum. É muito fácil mesmo. E se você gostou, curte e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Grande beijo pra vocês e até a minha próxima dica.